Invisibilidade social, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. O que o Estado e a Justiça fazem para possibilitar que os invisíveis sociais se tornem sujeitos de direitos? Não é uma boa pergunta? Uma boa pergunta. Principalmente para você. O Bolzão também, e também o Rodrigo, mas você, que tem sua dissertação de mestrado... A subjetividade do tempo. É, a subjetividade do tempo e depois a tese de doutorado é sobre... Que tem a ver um pouco com essa coisa da invisibilização do trabalhador na época, do operário. Foi toda uma construção, na época que foi feita, exatamente em cima dessa ideia de um pouco do próprio Chapo. Ou seja, dessa liquefação do operário em razão à questão do tempo de trabalho, do tempo de lazer e como isso acabava se produzindo uma subjetividade própria. Para quem não sabe isso, pense em no século XIX, a luta, os caras trabalhavam 16 horas por dia. Lutar por 10, por 8, por 8... O movimento operário do inglês, a famosa demanda era a luta pelos 3-8. Oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas de sono. Essa era a disputa do movimento operário. Mas eu acho que sim. E acho que todo esse desenvolvimento que eu disse antes, ou seja, todo esse desenvolvimento da própria ideia do Estado social e da intervenção do Estado no ambiente liberal ainda, mas dessa ação interventiva do Estado na busca... E aí eu acho que a questão que o Rodrigo colocava, ou seja, da diferenciação social, ou seja, do tratamento diferenciado, exatamente para viabilizar essa igualdade, e não a discriminação, que é uma outra questão, que são questões diferentes, eu acho que nessa perspectiva, eu acho que o direito tem um papel importante de resgatar esses invisíveis, como compromisso social, como promessas da modernidade, como promessas do próprio constitucionalismo, ou seja, de transformar isso, de trazer e fazer esse resgate. Embora pareça muito complicado e difícil de ser feito, exatamente por quê? Porque as engrenagens estabelecem limites para isso. É interessante pensar que nós estamos falando, por exemplo, quando se fala da invisibilidade social, do ponto de vista das classes sociais, nós estamos falando daqueles indivíduos que pertencem a uma classe trabalhadora e que desempenham funções que não são vistas como funções com glamour. Com relevância. Com relevância. E, no entanto, do ponto de vista econômico, nós ficaríamos num caos sem esses trabalhadores. É a brincadeira do filme do México. Que é o caso do Gari. É, a brincadeira do filme do México, que dizer, sem os mexicanos, o Califórnia se vale. Então, assim, há toda uma contribuição social desses indivíduos para o Estado, inclusive para manter o status quo, as coisas funcionando. Eu lembro de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que descreve a situação da Europa no pós-guerra, e ele diz assim, olha, era um caos, não tinha ficado pedra sob pedra, o que tranquilizava as pessoas é que o leiteiro continuava entregando o leite e o padeiro continuava fazendo o pão. O que nos dá a estabilidade e a segurança. Esse é um bom gancho para ti, isso aí, Rodrigo. É, enfim, eu ia comentar também, tem uma autora que eu gosto muito americana, que é a professora em Harvard, que se chama Patricia Williams, né? Que é jurista, né? Então, ela tem um texto que, enfim, ela compara, enfim, ela é mais uma ensaísta, né? Ela conta questões raciais, ela fala de questões raciais ligadas ao direito, mas de uma forma mais ensaística. E também ela conta uma história, quer dizer, que quando ela citou no Professor em Harvard, ela foi alugar um apartamento no mesmo momento que um colega dela, que era branco e também um jurista crítico, né? Todos eles vieram do, enfim, do Critical Legal Studies, né? Então, ela conta que quando ela se apresentava diante dos, enfim, vários locatários, ela sempre falava do contrato, das formalidades, da necessidade de oferecer garantias, porque isso a protegia como negra do preconceito que estava colocado naquela sociedade, né? E que o amigo dela já ia para uma postura mais de, enfim, de confiança, né? Já tentava fazer as coisas de forma informal, né? Prescindindo do direito, porque ele tinha essa confiança de base por ser branco, homem, etc. Então, eu acho que o direito tem esse momento, assim, interessante de igualação. E ela diz isso no texto, quer dizer, é preciso ser branco e de classe média para não valorizar esse aspecto do direito. E aí, de fato, quem está sendo oprimido, ela diz, consegue ver isso de forma mais clara. Bom, aí, numa sociedade complexa como a nossa, o papel das políticas públicas, portanto, buscando fazer uma agregação, enfim, não vamos usar a palavra inclusão, mas buscando, digamos, colocar as pessoas em condições... Contemplar esses indivíduos como cidadãos, né? Exatamente. E eu acho que a questão fundamental aí que está por trás disso é pensar que esse direito do Estado Social, esse direito, ele é um direito que ele reconhece o indivíduo como cidadão e ele, então, é aquilo que a gente mesmo diz no livro de Teoria do Estado, ou seja, que esse cidadão, ele é destinatário, ele não está recebendo uma benesse, não está recebendo um auxílio, ele está sendo reconhecido como cidadão. Então, acho que essa é uma diferenciação fundamental para promover um resgate simbólico desses invisíveis. E depois dizer o direito, por exemplo, a Constituição, no fundo, a gente pode dizer que o ideal de vida boa, não o ideal da boa vida, mas o ideal da vida boa, se o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, uma sociedade justa e igualitária, ali você vê a força, por exemplo, do direito, nesse contexto da contemporaneidade, quer dizer, o direito assume um novo papel, digamos, a favor da emancipação, que no fundo é aquilo que tu dizias, eu digo no início, que é a questão de uma demanda que depois se torna uma possibilidade de resgate. É, e só para explicar essa coisa da inclusão e exclusão, só para não parecer que eu estou sendo chato, é só uma questão, é que eu acho que essas novas demandas, elas transformam o sistema, eu acho que isso que é importante a gente lembrar, quer dizer, até há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente achava que o estado de bem-estar social era uma coisa garantida, que estava absolutamente conquistada e que estava, enfim, e que estava estável, quer dizer, a ascensão do neoliberalismo, do Conselho de Washington, colocou tudo isso em risco, né, e se mostrou o quanto essas conquistas que foram feitas à custa de sangue nas ruas, a gente tem que lembrar que os trabalhadores morreram lutando pelas 8 horas de trabalho, né, o que está nessas 8 horas que a gente trata também como se fosse algo, enfim, definitivo, enfim, definitivo, tem sangue por trás, tem sangue, e não está garantido, né, a gente está hoje com a internet que faz a gente trabalhar 14 horas, você não tem mais as formas de contratação tradicionais, então essas novas demandas transformam o sistema, elas não simplesmente incluem, né, todo mundo trabalha mais de 8 horas hoje nessa questão. É, mas elas não incluem só, elas transformam. Agora, ele traz um elemento que é interessante, eu acho, para a nossa discussão, que é a internet, né, de um lado nós temos a superexposição, né, das redes sociais, das selfies, né, temos isso de um lado, e de outro lado nós temos essa invisibilidade social de outros indivíduos. Inclusive, na internet, os idiotas perdem a timidez também, que é o lugar do sacana, do sujeito que se esconde atrás da própria internet, que isso é o paradoxo da própria internet, né, o paradoxo do selfie, né. E aí daria para pensar, porque essa questão do visível, né, sempre me faz pensar muito na imagem do panóptico, né, onde é que estão esses invisíveis e por quem eles teriam que ser vistos, né, e por que é que não estão sendo vistos. E a outra questão é a questão de que o Zé falava do reconhecimento, né, as pessoas esperam o reconhecimento, mas ele só ocorre aí do ponto de vista da psicanálise, né, se o outro me vê. Quero perguntar uma coisa para vocês, exatamente se o outro me vê. Se o outro me vê, esta frase, eu pego, por exemplo, no presídio de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, não tem água potável. Quando você vai nos juizados especiais, no final da tarde, se Machado e Assis escrevessem um texto sobre isso, seria dramático, em que todos são invisíveis. De repente, o sujeito grita, quem quer conciliar? Um pedaço da malta para cá, outro pedaço da malta para lá, etc. Tem um, há poucos dias, isso, um preso em Goiás foi empalado, empalado, com cenas que são indescritíveis, e no ano 2004 foi empalado. Isso não causou nenhuma repercussão, nem a falta de água potável. Em cima da tua frase, Henriette, e ninguém os vê. Sim, mas eu acho que aí também tem um papel, uma dualidade do próprio direito, que nós estávamos falando aqui, o direito que resgata o cidadão, como cidadão, esse mesmo invisível, e por outro lado, esse direito também que serve para, excluindo, no caso, o direito penal, e joga ele na invisibilidade de novo, no presídio, no hospício, que seja onde for, você joga ele numa invisibilidade, e que muitas vezes é uma repercussão do papel da mídia que tem hoje. Ou seja, em que circunstâncias a mídia torna isso uma questão importante. Ou seja, quem é importante para a mídia? Se isso acontecesse com uma pessoa de classe média, ou uma pessoa com uma circunstância, isso teria se transformado num drama social. Quer dizer, quando morre uma criança X, vira um drama social. Morrem tantas outras crianças Y, que são invisíveis, não vira drama social nenhum. As elites brasileiras se indignam no varejo e se omitem no atacado. Claro. Por quê? Porque o atacado é o do invisível. O varejo é aquele que importa. A frase é exatamente para discutir isso. O invisível é o do atacado. É, e eu não sei, enfim, aí vocês entendem mais do que isso do que eu, principalmente o senhor, não é, professor? Mas acho que tem uma especificidade do penal aí, que é interessante pensar, porque é uma parte do direito que tem uma capacidade de estigmatização, né? E de tornar a pessoa invisível. Quer dizer, quando você se torna um criminoso, você perde a sua personalidade de cidadão, como se vira um criminoso, né? Alguém que está maculado por alguma coisa. Ou seja, destituído da condição humana, né? É, exato. Quer dizer, então sempre que você acaba no penal, sempre que você penaliza, você coloca esse perigo, né? E tem, quer dizer, e é um sistema que, inclusive nos Estados Unidos, saiu um livro recentemente mostrando como, quer dizer, enfim, é uma autora que eu esqueci o nome, mas o livro se chama The New Jim Crow, né? Que ela defende o seguinte, que apesar de ter acabado, apesar de terem acabado a legislação de segregação racial, as cadeias funcionam como esse mecanismo, porque elas fazem essa seletividade de só prender os negros. Então, estariam substituindo as leis de segregação. Então, tem uma seletividade... O Brasil não muda muito isso, né, Rodrigo? Talvez mais, torna mais invisível ainda, porque ao invés de estar na rua, essa invisibilidade, ela está num espaço fechado. É, e aí o criminoso, ele pode ser... Você pode bater no criminoso, você pode matar ele de fome, você pode fazer... Pode empalá-lo. Ele fica fisicamente destituído. E nas situações cotidianas... A gente precisa estudar muito para entender isso aí ainda. E nas situações cotidianas, né? Eu desvio do poste, eu não desvio do indigente. Claro. O poste eu vejo. Há uma frase que eu sempre aproveito quando tenho oportunidade em público e na televisão, nós estamos em todo o Brasil, né, lá do Itaboraí, Itaboraí até Oxuí, porque agora não é mais o Iapoque, né, que... Essa é uma frase de um camponês salvadoreno reproduzido pelo José Jesus de la Torre Rangel, que diz que... A frase encerra essa discussão sobre o invisível social que vocês acabaram de dizer. E vamos agora para um outro intervalo. E no último bloco do programa, a gente continua com a discussão sobre invisibilidade social. Vamos falar sobre as possibilidades de exercício da cidadania para aqueles cuja presença o sistema ignora. Fique por aí vendo a gente e já voltamos.